Olá pessoal do YouTube Estou aqui para mais um vídeo aqui no meu canal Navegando por João Pessoa Vou fazer um vídeo aqui para vocês aqui pessoal Hoje um domingo né Domingo aqui no Parque da Lagoa Quem não for inscrito no canal se inscreve aí Deixa o like tamo junto Aqui o Esse aqui é o busão do Busão da alegria né E eu continuo filmando aqui para vocês aqui pessoal Olha E tal palhaço ali ó Palhaço pipoquinha Dando tchau É isso aí pessoal Continuar aqui filmando aqui para vocês aqui né Quem não for inscrito no canal aí deixa o like Se inscreve aí Ajuda o paraibano aí a chegar A bater a meta do mil inscritos né E é isso aí tamo junto Happy boys né Happy boys É pessoal O busão aqui do Happy boys né Happy boys aí Aqui no Parque da Lagoa Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chacão não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra ir Meu beijo vai te viciar Roda gigante né E eu continuo aqui pessoal Fimando aqui para vocês aqui né Aqui no Parque da Lagoa Pleno domingo Tá bem movimentado hoje hein Basta o futebol aqui hein Basta de futebol aqui hein Repasso Alguém gosta de basteta aí ó Que legal hein Deixa eu mandar aqui para você O que é isso? É um escorrego inflável, pessoal É um escorrego inflável É um escorrego inflável E aí, pessoal É uma barra que eu não canto de filmar, essa barra do Tirada do Caribe É uma barra muito boa, hein? É a melhor que tem aqui do Parque da Lagoa É uma barra que tem aqui do Parque da Lagoa É um escorregoção A CIDADE NO BRASIL 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 É de barra lá. 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 É de barra lá.